Oi, Maurício, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para finalmente falar sobre um assunto que vocês já me perguntaram e com o tempo até pararam de perguntar porque vocês viram que eu não estava pronta para falar sobre, que é finalmente para falar sobre a minha faculdade. Eu comecei a fazer faculdade já vai fazer um ano, comecei em abril de 2018 e eu vim contar para vocês qual faculdade eu estou fazendo, por que eu tomei a decisão de fazer essa faculdade, o que mudou, quais são os meus planos e tudo mais sobre esse assunto. Vamos lá. Bom, gente, em primeiro lugar a faculdade que eu estou fazendo é administração. Eu faço na Unip e eu faço o curso online. Por que eu resolvi fazer online? Eu moro em Imbuguaçu, para quem não sabe. Gente, eu estou com isso aqui, por isso que minha voz está abafada. Eu moro em Imbuguaçu, para quem não sabe, e é uma cidade que não tem faculdade, não tem nenhuma faculdade aqui, e nenhuma perto, pelo menos nenhuma muito boa, assim, que fica perto, fica tudo em São Paulo. Então, para mim não compensava voltar para aquela rotina que eu tinha na época que eu fazia arquitetura, de acordar 4 horas da manhã, pegar o fretado 4 e meia, passar 2, 3, 4, 5 horas por dia em trânsito no caminho, para depois chegar e ter que trabalhar. Mesmo que eu fosse fazer de noite, seria perigoso a noite. É a rotina que muita gente aqui tem, mas não era a rotina que eu queria para mim. Então, a arquitetura seria o que eu queria fazer agora, mas é completamente inviável para os meus planos de agora. E também, mesmo que fosse outro curso, o trajeto ia ser o mesmo. Então, a minha tia, minha tia Ivone, ela falou para mim, no começo do ano passado, que um conhecido dela, não lembro quem, estava fazendo faculdade de design de interiores aqui na frente da minha casa. Eu moro na frente de uma escola e tinha aberto um polo da Unip na frente da minha casa, que é um colégio objetivo, e a Unip e o objetivo são meio que a mesma coisa. Daí, eu fiquei muito interessada em design de interiores, porque faz parte da arquitetura. Só que essa área é uma área, assim como a arquitetura, que você precisa ter muitos contatos, você precisa estar em um lugar muito popular, você precisa estar em um lugar muito aberto para essa área, senão você não consegue emprego, e também não é a arquitetura em si, seria uma vertente da arquitetura. Então, não era o momento para eu investir nesse sonho. E aí, eu comecei a pesquisar os cursos que eles ofereciam, e eu vi que eles ofereciam administração. Eu gosto muito da ideia de fazer administração, porque é um curso muito amplo. Primeiro, porque tem a ver com o que eu trabalho hoje. Se eu pudesse fazer uma especialização mais para frente em marketing, teria muito a ver com o meu emprego. Então, abriria uma porta para algo que eu já estou na área. E também é um curso amplo, né? É um curso amplo. Então, qualquer... Se eu fosse trocar de emprego um dia, se eu fosse fazer uma pós, se eu fosse fazer qualquer coisa, é uma coisa que tem muita área, principalmente fora do Brasil. Tanto que muita pós-graduação na Europa é de graça para a administração, para a business, que eles falam, né? E tem também uma escola em Galway, que eu já visitei, que chama DCI, que eles têm uma escola no mesmo prédio, que chama GBS, que é de business. Então, eu poderia terminar a minha faculdade nessa escola, mas isso já é um assunto para outro vídeo. Se eu for fazer mesmo, eu vou falar sobre isso. Mas existe a possibilidade de fazer o último ano da minha faculdade lá. E isso é interessante para mim, se eu conseguir. Esse curso, como ele é online, como que ele funciona, então? Eu tenho o semestre, e esse semestre, no meio dele, né? Tem a prova bimestral, como se fosse. Então, eu recebo... Três, mais ou menos, três matérias no primeiro bimestre, e duas ou três também no segundo. E aí, no semestre, tem umas cinco matérias, mais ou menos, e tem uma prova na metade e uma prova no final do semestre. E, basicamente, é assim que funcionam as notas por enquanto. Eu tenho que fazer atividades complementares, são 300 horas, e eu vou ter que fazer estágio no final do meu curso. É um curso de quatro anos, então, o meu diploma é o mesmo diploma que uma pessoa que fez administração presencial vai ter. Porque a grade é a mesma, as matérias são as mesmas, então, basicamente, é a mesma coisa. Quais são as dificuldades, os desafios sobre a faculdade online? Eu sou uma pessoa meio autodidata. Desde adolescente, desde a época da escola, eu gosto muito de estudar sozinha, e eu consigo aprender com muita facilidade sozinha. Até me atrapalha um pouco, às vezes, ter um professor, porque, às vezes, o ritmo que a aula tem que ter para o professor, ele tem que ter um ritmo para todo mundo acompanhar, era um ritmo que me deixava estressada, entediada, às vezes, me dificultava o aprendizado. Quando eu tenho o meu tempo para entender a matéria, eu consigo absorver muito mais. Faz muita falta um professor na hora de tirar as dúvidas, porque dá para tirar dúvida, mas demora, às vezes, tem que esperar o horário certo, o momento certo, o dia certo, tem que anotar a dúvida para perguntar depois, tem isso, não dá para você ter uma interação direta com o professor, porque são aulas gravadas, mas, de qualquer forma, tem a internet para a gente ir pesquisando, e se forem dúvidas muito importantes, muito grandes, dá para entrar em contato com o tutor, e dá para ir esclarecendo as dúvidas. Mas o maior desafio é realmente ter disciplina, porque você tem que lembrar de estudar um pouquinho todos os dias, porque se acumula, fica muita coisa para você estudar de uma vez só. Não tem o professor também para te falar o que vai cair na prova, para você sentir o que ele comenta mais na aula, para você imaginar que vai cair na prova. Não tem essa proximidade para você tirar dúvida em tempo real, não tem colegas junto do seu lado para compartilhar as coisas, a gente tem até um grupo no WhatsApp, mas não é a mesma coisa, as pessoas estão em semestres diferentes, cada um tem uma personalidade diferente, uma vida totalmente diferente, está fazendo a faculdade por motivos diferentes, não é igual numa faculdade que você entra, que todo mundo tem mais ou menos a mesma idade, e os mesmos objetivos, é muito diferente mesmo. E aí eu vou até o polo, geralmente duas vezes no semestre para fazer as provas, e também para palestra ou para alguma reunião que eles marcam com a gente, e eles organizam tudo isso por um grupo no WhatsApp. Eu não posso chegar aqui e falar que eu estou super feliz com a minha escolha, porque não é o meu sonho, o meu sonho é fazer arquitetura, mas ao mesmo tempo não seria ideal fazer arquitetura agora, não estaria tão feliz assim fazendo agora, porque não é o momento mesmo, mas eu estou feliz por estar estudando, sabe? Estudar para mim sempre foi uma coisa muito importante, sempre foi algo relevante, sempre amei estudar, e eu sou de exatas, então é um curso que tem exatas, eu tive matemática no semestre passado, e matemática financeira agora, então de certa forma eu estou lidando com algo que eu gosto, não são todas as matérias, mas tem ali um pouco do que eu gosto, e eu estou fazendo por um motivo maior, estou fazendo para o futuro, não é algo tão prazeroso de fazer agora, é um pouquinho chato algumas matérias, é muito ruim fazer um curso que você não sonhou fazer, mas ao mesmo tempo é por um objetivo maior, então eu fico satisfeita com isso, quando eu consigo estudar, eu vou lá, passo na prova, vou lá, sabe, cumpro a meta de estudos do dia, quando eu faço essas coisas eu me sinto muito satisfeita, e eu acredito que isso vai ter um retorno muito grande no futuro, eu estou no terceiro semestre, e são quatro anos, então falta bastante tempo ainda, mas pelo menos é bom que eu não estou me sentindo mais parada no tempo, como eu me sentia antes, assim, por não estar estudando mais. Eu nunca entrei muito no assunto de faculdade aqui, e não sei muito bem o porquê, porque é um assunto muito importante para mim, é uma realidade desde que eu tenho, sei lá, 12, 13 anos, que eu penso nisso, porque eu estudei no Colégio Objetivo no Japão, e o Colégio Objetivo é muito focado em faculdades públicas, em passar no vestibular, em Enem, essas coisas assim, então a gente fica muito motivado a passar, e o meu sonho sempre foi estudar em uma faculdade pública, e agora até daria, porque meio administração eu passo, tem curso que é fácil passar em faculdade pública, assim, não estou dizendo que qualquer um passa, mas é muito mais fácil, e os cursos que eu estava prestando na época do vestibular, eu estava prestando na Engenharia Civil, que era um dos mais concorridos, a Arquitetura, eu, por dois pontos eu não entrei na Unicamp, não passei na Unicamp em Engenharia Civil, então era um curso muito absurdo e difícil de passar, e então se na época eu quisesse fazer administração, eu teria passado tranquilamente, mas enfim, na época não era o que eu queria, então eu fui tendo um sonho alimentado durante a escola, que eu queria fazer Engenharia Civil, numa faculdade pública, então eu prestei Unicamp, FUVEST, Unesp, Enem, prestei tudo que tinha para prestar, e são provas muito difíceis, são provas que hoje em dia está caro, são provas cansativas, eu tenho que estudar o ano inteiro, eu não fiz cursinho, então eu estudava sozinha, e por mais que eu tenha chegado perto de algumas, não cheguei a passar, e acabei desistindo, porque a minha visão foi mudando também, aquela visão de que só tinha valor quem passasse em faculdade pública, foi se perdendo, e eu acho isso muito bom, porque eu acho um pouco injusto o que os jovens são submetidos hoje em dia no nosso país, a gente tem que estudar absurdamente, tem gente que faz cursinho, dois, três, quatro anos, para poder passar em uma faculdade pública, então é, são praticamente uma faculdade, o dinheiro e o tempo de uma faculdade investido para você entrar, para você ter o direito de estudar, isso não deveria acontecer, só para você estudar sem pagar, e para ter um ensino de qualidade, isso não deveria acontecer, é muito injusto, isso causa muita ansiedade nos jovens hoje em dia, eu acho que isso é pouco falado, é tão cobrado, sabe, você cobra de um adolescente de 17 anos, que ele tem que estudar tanto daquele jeito, para entrar na faculdade, só assim ele vai ter valor, eu acho isso muita pressão, muito injusto, muito cedo, sabe, as pessoas que cobram, principalmente os adultos que cobram, não tem noção do que é você fazer um vestibular, muitos adultos acham que o vestibular é tipo o Enem, mas na verdade, eu como uma pessoa que estudei muito tempo para o vestibular, eu tinha vários livros, eu estudei em uma escola boa, e fiz cursinho um mês, dois meses só, não conta muito, mas eu estive nesse mundo, eu sei o quanto é exigido, o quanto é difícil, é muito difícil, a gente é obrigado a saber coisas, que geralmente é um profissional formado que tem que saber, entendeu, e isso sim, você está cobrando o conhecimento completo, de todas as áreas do conhecimento, de um adolescente de 17 anos, ele já tem que saber até qual curso ele vai querer, é muito injusto fazer isso, e eu queria falar sobre isso há muito tempo já, e como eu falei, não sei porquê, acabei não falando, acho que não teve muito espaço para isso, mas eu vou aproveitar essa oportunidade que eu estou falando de faculdade para falar disso, não estou querendo solucionar nada, não estou querendo chegar a lugar nenhum com isso que eu estou falando, só estou comentando a minha opinião sobre o assunto, que já fez parte da minha vida de uma forma muito intensa por alguns anos, e acabou um pouco o meu preconceito, porque eu tinha um preconceito com faculdade paga, basicamente você paga e entra, não tem muita seleção, todo mundo pode entrar, também não concordo tanto com a onda de todo mundo ter faculdade, porque é claro, é ótimo todo mundo ter oportunidade, mas isso está formando muito profissional incapaz, mas isso é assunto para outro vídeo, é meio contraditório também, tenho que falar direitinho sobre isso, para não ficar mal entendido aqui. Esse era o assunto do vídeo de hoje, faculdade, se você faz faculdade, me conta aqui nos comentários, qual curso você faz, qual semestre você está, o que você acha sobre o assunto, e se você tiver perguntas também sobre o meu curso, pode fazer, pretendo falar mais sobre isso mais para frente, talvez eu possa falar das matérias que eu estou cursando, e tudo mais, então espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de avaliar o vídeo, curtam por favor, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, arroba nioquinocabo, um beijão, e até o próximo vídeo.